Veja a treta envolvendo Diniz e Neto após vitória do Fluminense. Se liga aí. Então eu respeito muito as pessoas. Ninguém se define por causa de conquista de campeonato. E vão vir mais títulos, eu falei pra vocês. Aqui, a primeira vez, uma das poucas vezes, já tive também time perto de ser campeão. Mas assim, o trabalho que é um trabalho campeão, às vezes tem trabalhos que são campeões que não levantam taças. E a gente não sabe reconhecer isso. Então eu continuo na mesma. Se eu não tivesse vencido o campeonato, eu não ia ser pior porque não venci o campeonato. É muito bom ganhar, mas não define e não termina. Porque amanhã a gente tem que fazer de tudo pra ganhar de novo no próximo treino. Eu acho que isso é ser campeão de verdade. E as taças, elas são consequências dessa maneira que eu vejo a vida. E tá o João Kennedy aí de novo, se recuperando. O Ganso, Renato Augusto, Douglas Costa. É mais um time de jogadores acima dos 30 anos. Mais gente chegando. E hoje, mais um desses caras que a gente rotula como velhos e como acabados do futebol. entraram, os três, como se dizem, mudaram o panorama do jogo. Então a gente tem que parar de rotular de uma maneira geral, não só no futebol como na sociedade, e respeitar mais. A gente tá com um mês da volta. A gente voltou no dia 26 de janeiro a treinar. Então o primeiro jogo foi com menos de um mês e hoje com três dias. um mês e três dias. Então a gente tinha, no primeiro momento, treinos que garantisse minimamente a condição, o retorno da condição física, para a atleta dos jogadores. E a parte tática, a gente foi ajustando um pouquinho de cada vez. As coisas pra chegar hoje. Nós não estamos na plenitude da nossa forma, longe disso. A gente tá em construção, tem times aí, se a gente colocar, tem times que tem praticamente o... A temporada tá no começo, mas tem times que tem o dobro, praticamente, de tempo de preparação que a gente. Isso faz uma diferença agora. Sabe? Então os jogadores, eles entenderam que a gente precisava. Obviamente que a gente tinha um entrosamento do ano passado, que ajudou muito. E somado a esse entrosamento, a gente, acho que aceitou muito nas contratações. A gente trouxe jogadores de muita qualidade. Eu acho que a soma dessas duas coisas, que fez com que a gente conseguisse conquistar esse nosso primeiro título da temporada, que era um título inédito pro Fluminense, contra um rival que o torcedor tinha muita gana de vencer. Fluminense disputando a Recopa, né? Com a LDU. Fluminense que perdeu o título do Libertadores pro LDU no Maracanã. Muito boa sorte pro Fluminense, né? Que é um time brasileiro, que ganhou a Libertadores. O Diniz não gosta muito de ele ganhar títulos, que ele disse isso, né? Mas eu acho que vai ser importante ganhar, né? Pra que o Fluminense possa ganhar um título, ganhar o primeiro jogo ou empatar por segundo no Maracanã. O Fluminense ganhar esse título aí. Boa sorte ao Fluminense. Contra a tia, assim, o Fluminense fez 600 mil. Só 600 pau. Assim, bem tranquilo. 600 mil pro Marcelo. 600 mil reais só, viu? Só pra uma ajuda de custo. Não é assim, né? 600 pau. Pô, faz igual o Juninho Pernambucano, meu. Jogou pro salário mínimo. Se gosta mesmo. Isso é uma bobagem, isso é uma falta de respeito e falta de inteligência, na minha opinião. E os caras não param. Se desse tudo errado pro Fluminense daqui pra frente, os caras já estavam tudo errados pelos fatos. Porque no ano passado nós ganhamos a Libertadores, o time mais velho da história, da Libertadores, ou da Champions League, ou de CONCACAF. O time que ganhou a competição intercontinental com os 11 titulares, com a média de idade mais alta. E ganhou, ganhado. Assim, jogando melhor que todo mundo mesmo, ganhando de times tradicionais e celebrando aqui no Maracanã. Foi no Mundial, foi vice-campeão do mundo. E esses caras que entraram, precisa ter uma noção. Pra mim, o que eu enxergo? É um presente pro futebol brasileiro poder contar com o Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto. Mais Cano, mais Ganso, mais Fábio, mais Felipe Melo. Desses daqui, a maioria deles jogadores de Copa do Mundo. O que a gente tem que tentar oferecer no Fluminense é as condições pra eles terem motivação, pra eles gostarem de estar aqui. Porque os caras são jogadores, o nível dos caras é outro nível. Então, o que a gente procura oferecer pros caras é o prazer da convivência, o prazer de jogar futebol de novo. A construção de um ambiente que facilite, que eles gostem de estar aqui, como é o Cano. E aí os caras entraram. Hoje, os três, o cara fala, velho, aquela chacota. O povo gosta da boa parte da imprensa, claro que não é todo mundo. Gosta de chacota, gosta de like, gosta de sorriso fácil. Não gosta de muita coisa assim da verdade mesmo, que seria a função do jornalista, apurar a verdade. O cara gosta de fazer esses comentários bobos aí, de alegrar, palhaçada e tal. E é isso. Mas a gente, então, aqui não entra. E com eles não entra. Aqui a gente procura ter um trabalho cada vez de mais profundidade. Ninguém vai jogar bola eternamente. Mas se eles estão aí, é porque eles têm condição. E os caras mostraram hoje que são, tecnicamente, muito acima da média. E pra gente, e pro futebol brasileiro, é uma alegria ter jogadores de tamanha qualidade. Sim, eu acho que o grande ponto de onde a gente pega forças, assim, é justamente que parece que é um time de improváveis, né? Um time de pessoas desacreditadas, né? Que todo mundo é velho, todo mundo não pode. Um tem problema, o outro não sei o quê, o treinador não sei o quê. E no final das contas, a gente se fecha, como sempre. E graças a Deus, a gente teve pra jogar essa final, essas duas finais, a gente teve que ganhar um título muito importante pra Libertadores. E hoje, o papai do céu abençoou mais uma vez e a gente conseguiu ganhar. Mas tô muito feliz, de verdade. Se eu tivesse uma perna, eu ia vir relacionado. Eu acho que não poderia perder uma final histórica pro Fluminense. Eu acho que jogar ou não jogar é consequência do trabalho, mas eu acho que eu deveria estar com o time.